A Lá Rua Kibar, a Lá Rua Kibar, essa história vai começar. A Lá Rua Kibar, a Lá Rua Kibar, a Lá Rua Kibar, essa história vai começar. Certa vez, quando Bento e Manu estavam à noite, meio sem fazer nada, resolveram subir no sótão da avó e lá abriram um baú. E dentro desse baú tinham mil coisas, roupas antigas que mais pareciam vestidos de festas, castiçais, colares, brincos. Também nesse baú existiam histórias de contos de fadas. Eles ficaram um tempão olhando aquelas histórias, lendo um pouco as imagens das histórias, até que lá no fundo do baú encontraram um livro escrito à mão. Era o próprio livro de feitiços da Bruxa Abdullah. Abriram as páginas e foram folheando ávidos, até que Bento falou, olha aqui, esse feitiço da página 22, aqui está escrito que você pode viajar no tempo. E esse feitiço só funciona para irmãos gêmeos que nasceram dia 2 de fevereiro de um ano com final 2. Igual a gente, Manu. Nossa, Bento, falou a Manu. E se a gente fizer esse feitiço e for visitar a Bruxa Abdullah? Então vamos ler aqui. Olha, aqui está dizendo que os irmãos gêmeos devem dar as mãos, pensar no lugar onde querem ir e dizer, eu, você, nós dois. E assim já vão aparecer no lugar que desejarem. E se estiverem com mais pessoas, basta falar o número de pessoas presentes e todos vão junto. Então vamos fazer logo, Bento, disse a Manu. Antes que a vovó e a Nidina apareçam, os dois deram-se as mãos e gritaram juntos, eu, você, nós dois. E eles desapareceram do soco e foram parar sabe onde? Dentro da história da Chapeuzinho Vermelho, bem no momento que a Chapeuzinho dizia para o lobo, vovó, mas por que esses olhos tão grandes? E o lobo respondia com uma voz tentando imitar a avó, É para te enxergar melhor, minha netinha. Bento e Manu se olharam e disseram, essa aqui não é a casa da bruxa Bidula. Por que nós viemos para aqui? O Bento perguntou. Não, não foi, Bento, desculpa. Na hora que nós estávamos falando as palavras mágicas, eu pensei na história da Chapeuzinho que a gente tinha acabado de ler e viemos para aqui. E em seguida a Chapeuzinho perguntou para o lobo, Mas por que essa boca tão grande, vovó? Para te comer, falou o lobo e saiu correndo atrás da Chapeuzinho. Bento e Manu deram a mão para ela e se enfiaram dentro do guarda-roupa. O lobo, que já tinha comido a avó da Chapeuzinho, estava muito pesadão e não conseguia correr direito, mas ele chegou no guarda-roupa, começou a esmurrar a porta do guarda-roupa e falou, Saiam já daí, quem são esses meninos dentro dessa história? Eles não têm nada a ver com isso. E aí os três se deram as mãos e falaram, vamos embora daqui. Eu, você, nós três. Nessa hora, o lobo abriu a porta do guarda-roupa e não encontrou mais ninguém lá. Sabe onde eles tinham ido parar? Tinham ido parar numa casinha de madeira, com dois porquinhos aflitos, tremendo num canto e um outro lobo gritando. Abre esta porta que eu quero entrar. Se vocês não abrirem, eu vou assoprar. Eu vou assoprar até derrubar. E os porquinhos tremiam e a Manu olhou para o Bento e falou, Mas Bento, pelo amor de Deus, aqui não é a casa da Bruxa Abdulla. E disse, ai Manu, eu lembrei desse outro lobo e nós íamos parar nessa história. Então o lobo começou a assoprar. Bem tomando um chapazinho vermelho, ficaram com um rito de medo. E nessa hora, juntou-se a eles o terceiro porquinho. E o lobo soprou, soprou, até que a casa voou pelos ares. E todos eles se deram as mãos e disseram, eu, você, nós seis. E de repente, chegaram na floresta. Na frente de uma casa tão linda, toda feita de doces. Mas então eles olharam pela porta e viram uma bruxa muito malvada colocando o menino dentro de uma gaiola. E uma outra menina assustada no fundo. Aí o Bento disse, Manu, essa é a história do João e da Maria. Ai, Bento, nós pensando em outras coisas de novo. A bruxa ouviu a voz de Manu e Bento conversando. E começou a falar, quem são vocês? Quem são vocês? E saiu correndo atrás deles. Nessa hora, o chapazinho abriu a gaiola onde estava o João. Chamou Maria. Bento e Manu foram subindo pelo telhado. E os outros todos vieram atrás. E eles foram subindo, subindo. Até que a bruxa conseguiu subir com muita dificuldade também. E quando ela chegou em cima do telhado, foi bem na hora que todos deram-se as mãos e disseram. Eu, você, nós oito. E sabe onde eles foram parar? Pendurados numa corda no meio do ar. Um porquinho dizia, pelo amor de Deus, socorro, eu tenho medo de altura. As outras crianças falaram, fica quieto que a gente vai cair daqui. E um príncipe que estava embaixo da corda falou, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Estão atrapalhando essa trança, a trança da Rapunzel e ela não vai aguentar essa gentarada toda. Para a surpresa deles, apareceu na janela da torre uma mulher com uma cara orgulhosa. Que falou, e agora esse príncipe vai morrer. Quando olhou para baixo, ele falou, e vocês todos que não tinham que estar aí vão morrer também. E ela pegou e cortou a trança. Nessa hora, todos foram caindo e deram as mãos no meio do ar mesmo e gritaram, eu, você, nós nove. E agora, haviam de chegar na casa da própria bruxa Abdullah. Mas chegaram num labirinto. Manu surgiu sozinha no labirinto. E quando olhou para trás, deu de cara com o lobo da história dos três toquinhos, e o lobo da história do chapeuzinho vermelho. E eles começaram a persegui-la. E ela corria, abria e fechava portas. E eles corriam atrás dela. E quando eles já iam pegá-la, ela ouviu uma voz macia dizendo, Vem por aqui, vem por aqui. E quando ela entrou pela porta, era a própria bruxa Abdullah que veio receber. Agradeceu e pediu desculpas por tanta confusão. Aproveitou e devolveu o livro de feitiços. Ela apontou tudo para a bruxa Abdullah que havia acontecido e disse, Estou preocupada. Onde será que está Bento, Chapeuzinho e todos os outros? A bruxa Abdullah disse, não se preocupe, venha comigo. Elas então entraram numa sala. Que havia um caleidoscópio gigante. Olharam pelo caleidoscópio que mostrava todas as histórias. E num cantinho do labirinto, encontraram Bento e todos os outros, Corrindo do lobo. Quando o lobo já ia alcançá-los, ela disse, não se preocupe, menina. E ela jogou o piano. O piano deu um giro grande dentro do labirinto e trouxe Bento e todos os outros para dentro da sala onde estava. Que alegria foi aquilo enquanto. Até que o tempo passou, já estava ficando muito tarde, ela disse, acho que agora está na hora de cada um de vocês voltar para a sua história. E ela começou a cantar. Oxua, cada macaco no seu galho. Oxua, eu não me canso de cantar. E os personagens foram voltando para as suas histórias. Bento e Manu acharam tão bom voltar para casa. A vovó Eneidina nem tinha percebido a ausência deles, porque a história foi intensa, mas passou muito rápido. Naquele momento, Bruxa Abdullah olhava seu caleidoscópio quando percebeu que tinha esquecido o seu livro de feitiços na história dos três porquinhos. Foi quando dois dos porquinhos olhavam justamente o feitiço da página 22 e falavam um para o outro. Olha, nós podemos fazer esse feitiço, pois nós nascemos já 2 de fevereiro do ano 2. E a Bruxa Abdullah gritava, não façam isso, me devolvam o meu livro. Bem nessa hora, um pegou na mão do outro e disse, eu, você, nós dois. E uma estrela no céu brilhou e essa história terminou. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto